Isabela, Isabela guerreira, Isabela, Isabela da aldeia Isabela, Isabela guerreira, Isabela, Isabela e dozeira E agora é a Isabela O novo solatório, venenciado por um fogo vermelho É racionalidade, a diversidade amazônica Puxa dessa vida, a força da mulher que se prepara pra lutar O paixão para trás, o povo chama dela pra dançar Cunha fé, tudo foi garantido Ouça um homem renovado, venha da nação dele, ele pega Todas as cintas, perfeita na aldeia Nós reverteramos da noite para um grande ritual O povo pinta na dança da cunha do que levar Cunha fé, tudo foi garantido Paga na palha em cada guerra, é história linda Cunha fé, tudo foi garantido A tua luta, liberdade, fortalece bombeia Cunha fé, tudo foi garantido Cunha fé, tudo foi garantido Ação, Banda, Jul ! Arém ,GI! A amazônia te chama de Isabela a guerriga Cunha fé, Turtle ! Boa na lucky๊ria,ода Ele veio a batidas com o fogo da Ventona A amazônia se chama pra dançar Amazônia te chama pra dançar É recognisedSON, Banda, Tim !